Música Ô Fernando, tudo bem? Eu também, Alberto, lembra daquela, quando nós começamos na academia e tal, era nós dois praticamente, ralava o dia inteiro, até a noite, entendeu? Chegava até dividir a marmita, limpava o chão, pô, foi uma experiência que jamais vou esquecer, entendeu? Que Deus abençoe você e a tua família e continue sempre com sucesso. Música Eu tenho um sonho, uma música para cantar, Música 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 Olá pessoal, tudo bem? Não poderia deixar de desejar os parabéns para você, Mestre Madureira. São 24 anos de muita luta, 24 anos de muita história. Te tenho como exemplo, dentro e fora dos tatames. E não poderia deixar de te parabenizar, você, a tua família e toda a família Madureira. E os nossos alunos aqui também querem dar um alô para você. Vai lá pessoal! Briga de homem no tatame, baseada mais no estilo de luta, moderna. Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna, interna, a força. Vem do pensamento, externa, a crença. Vem do ensinamento, equilíbrio, autocontrole. É necessário, quem não conhece a arte, fala ao contrário. Vem, sente a pressão só com duas pernadas. E você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça, gelo com a canela. Telha só com a faca da minha mão, sem sequela. Pulo como águia, respeito é minha glória. Reza pra não entrar, a minha giratória. História, quem duvida sente a dor. Prazer, o meu nome é Taekwendo. História, quem duvida sente a dor. Prazer, o meu nome é Taekwendo. Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame. Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame. Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira. Vem, vem, brigadinho, homem é no Tatame. Baseada, mas no estilo de luta, moderna. Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna. Interna, a força, vem do pensamento. Externa, a crença, vem do ensinamento. Equilíbrio, autocontrole. Boa noite, galera. Boa noite, equipe Madureira. Um forte abraço aqui de Saudade Iguaçu. Nós queríamos estar presentes aí com vocês, comemorando esses 10 anos de medalha olímpica, conquistada aí pela Natália e Madureira. Parabéns a ele. E agradecer em especial o mestre Fernando Madureira, que tem contribuído tanto aqui para o Taekwondo de Saudade Iguaçu, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida esportiva. E deixar aí o meu abraço para todos vocês aí. Boas festas. E na próxima aí com certeza nós estarão presentes. Caros amigos, colegas e familiares, quero aqui primeiramente agradecer ao grão-mestre Fernando Madureira pela sua dedicação e compromisso com o nosso Taekwondo paranaense. Parabéns pelos 24 anos da Academia Madureira. São 24 anos de sucesso, na qual eu tenho orgulho de ter participado. Parabéns pelos 10 anos também da nossa primeira medalha olímpica brasileira. Natália Falavinha, Fernando Madureira, são grandes ícones do Taekwondo brasileiro. Parabéns. Obrigado. É uma homenagem mais do que justa e necessária. Obrigado, Fernando Madureira, por tudo que tem feito pelo Taekwondo, por mim. E parabenizá-los por esse grande feito. E que tenha mais 50, 60 anos de sucesso. E com essa grande família que é a família Madureira. Sou família Madureira. Olha lá. Tem gente aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia, galera. Bom dia, família Madureira. Beleza? Então, galera, eu tô passando aí pra dar um alô aí. Saudade de todo mundo. Fernando, sem comentários, né? Família Madureira, meu time, minha família. Passando só pra dizer que sou muito grato aí pela oportunidade que eu tive, né? Em ter conhecido o Fernando Madureira, que sempre me apoiou como atleta, principalmente como pessoa, galera. Se não fosse o Fernando, eu não sei se eu estaria aqui hoje, beleza? Tô aqui no outro lado do mundo, graças a Deus, com minha família, né? E me tornando um grande homem cada dia que passa. E tiro sempre como exemplo o Fernando Madureira, porque se não fosse o Fernando, como eu falei antes, eu não sei se eu estaria aqui. O Fernando não viu um grande atleta em mim, ele viu um homem, uma vida a ser salva. E eu fui salvo e hoje eu sou eternamente grato ao Fernando, à equipe Madureira e todos os integrantes da casa dos ex-atletas, que foi onde tudo começou. Beleza? Fernando, te amo. Madureira, time, saudade de todo mundo aí. Abraço, Gilvan Santos. Beleza? E Fernando, te amo muito. Fica com Deus, você e toda a família. Sil Tsungais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.